E agora o Tevoz está aqui na rodovia que liga São Joaquim da Barra a Morragudo. Aconteceu hoje um acidente envolvendo um caminhão carregado com combustível e um carro Fiat Uno. Eles bateram de frente, bem neste trecho, aqui. Aqui a gente mostra que é uma parte bem perigosa da rodovia, exatamente em uma curva. Eles bateram de frente. Aquele caminhão ali, que a gente mostra mais uma vez, carregado com combustível, ele vinha sentido Morragudo-São Joaquim. E o outro carro, que era ocupado por dois integrantes de um circo que esteve em São Joaquim da Barra no final de semana, seguia sentido Morragudo. Eles iriam para Tupã, quando nesta curva considerada bastante perigosa, eles bateram de frente. Uma pessoa morreu na hora e outra ficou ferida. Bom, e agora a gente conversa com o Sargento Messias da Polícia Militar, que está aqui no local do acidente. Sargento, está chovendo neste momento. Qual a informação que a Polícia Militar tem com relação a esse acidente, entre este caminhão e este veículo? A Polícia Militar foi acionada até o local do acidente. E como você bem disse, no momento da chuva, onde um veículo Fiat Uno, que estava deslocando de São Joaquim da Barra, sentido Morragudo, acabou colidindo com um veículo, caminhão, que estava transitando no sentido de Morragudo a São Joaquim da Barra. E segundo informações da outra viatura que veio no local aqui primeiramente, o motorista do caminhão falou que perdeu o controle do caminhão. O caminhão deu L, como eles falam na linguagem dos caminhoneiros, e perdeu o controle e acabou colidindo de frente com o veículo Fiat Uno, que parou aqui nas proximidades desse local. Agora, Sargento, a gente observa que aqui no local a gente vê uma curva, conhecida como Curva da Morte, que liga São Joaquim a Morragudo. Especialmente em época de chuva, é importante que as pessoas prestem mais atenção, reduzam a velocidade, porque vários acidentes com vítimas fatais já foram registrados aqui no local. Qual a orientação que o senhor faz para os motoristas? A gente faz uma orientação no sentido que os motoristas prestem bastante atenção nesse local, reduzam a velocidade, transite com atenção, bem devagar, e observe as condições do seu veículo, quanto a pneu, a calibragem, as condições do veículo, e qualquer orientação, procurar a Polícia Militar. Agora, uma vítima fatal e outra ferida, uma pessoa ficou ferida também. Qual a informação que a PM também possui? A PM também possui, como bem disse, nós chegamos aqui no momento do acidente, teve uma vítima que estava presa na ferragem, nós acionamos o bombeiro, acionamos a perícia, a Polícia Civil, vieram todos aqui, a vítima já foi retirada do local, já foi levada para a funerária São Domingos, o bombeiro teve presente, e agora a outra vítima, a vítima leve, ela está com ferimento no abdômen, está sob medicação e está pelo hospital da cidade. Essas duas vítimas, uma fatal e a outra ferimentos mais leves, eles são de um circo que esteve aqui no final de semana em São Joaquim, são essas as informações, sargento? São exatamente essas informações, era um circo que estava deslocando da cidade de São Joaquim, parece que para a cidade de Tupã, eles iam se instalar por lá, e agora no deslocamento aí, um desses integrantes, foi vítima fatal desse acidente trágico, e a outra vítima, esse senhor que está lá pela Santa Casa, ainda guardando as orientações médicas. O caminhão carregado com esse combustível vinha daquela direção, aqui conhecida como Curva da Morte, vindo de Morragudo, que liga essas duas cidades. O carro que vinha nessa direção em que aquela perua Kombi veio, ela bateu de frente com o caminhão, e o carro foi parar ali, atrás daquela moita de colonhão. Já o caminhão continuou e foi parar lá do outro lado, no meio do canavial.